Nós estamos no município de Pontal do Araguaia, acompanhando a inauguração da rede Postos Dume, WD. Vamos falar com o Duclene, proprietário. É uma honra para você receber diversas pessoas de vários segmentos nessa inauguração no município e gerando emprego e renda também. É um prazer estar aqui com o pessoal do comando geral e é uma honra estar aqui nesse município Pontal do Araguaia desde que o grupo WD confia e tenha postura da cidade. Nós estamos aqui para trazer o melhor combustível para a região, com qualidade superior, preços baixos todo dia. É uma honra estar aqui nesse município Pontal do Araguaia. Confiamos bastante aqui. E o mais interessante, além de ser um posto de combustível, um ambiente muito bonito, agradável, tem a opção também de toda área acessível. O banheiro é acessível, tem a parte de administração e funciona também uma drogaria aqui. Sim, com certeza. Cuidamos bastante disso. O nosso engenheiro responsável dessa obra, Lucas, ele cuidou bastante disso. Banheiros acessível para cadeirante, feminino e masculino, drogaria. Estamos hoje preparando para a drogaria, um arrendamento aí com o pessoal da IP, lojas de conveniência. E é importante que nós estamos aqui 24 horas por você, cliente. Confiamos nessa cidade que vai dar tudo certo, dependendo muito da população de Pontal do Araguaia e região. Tá certo. O mais importante para você é uma honra poder contribuir com o crescimento do município, como eu falei no início, gerando emprego, renda e com tantas autoridades hoje participando dessa inauguração. Sim, com certeza. Isso é uma honra, é um prazer muito grande de estar aqui no município, gerando emprego. Hoje, mesmo com essa pandemia, a gente iniciamos aqui com 12 na equipe. Então, seria 12 pais de família já conosco, colaborando e vestindo a camisa junto aqui com a gente. E a gente confia demais. Então, é uma cidade que merece. Hoje, estamos aqui para gerar empregos e impostos também para o município. Então, vamos aproveitar. Para finalizar, faça o seu convite à população, porque agora a população de Pontal e toda a região tem uma opção. Postos de combustível é aqui na rede de postos do MWD? Sim, com certeza. Agora a gente conta com o apoio de cada um, né? Pontaliense e região. E agora, não precisa mais de vocês atravessarem, ou seja, para Aragarça, Barra do Garças, que estamos aqui, Grupo WD, Postos Dume, representando o Pontal do Araguaia a todos. Combustível de qualidade é aqui. Muito bem, gente. Então, você de Pontal, Barra do Garças, Aragarça, toda a região já sabe, né? Vem para cá você também, com essa nova opção para a região do Vale do Araguaia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto